Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo do Full Face Of e hoje temos a segunda edição ou segunda versão do vídeo Full Face Of produtos virais de há 10 anos atrás. Eu fiz o primeiro vídeo deste e vocês gostaram muito. Eu diverti-me a fazer esse vídeo e houve muito bom feedback desse lado e vocês pediram para fazer uma segunda edição. Eu ainda tenho aqui na minha coleção vários produtos antigos dessa altura porque esta pessoa já está aqui no YouTube há algum tempo e esta pessoa já é a maior criadora também há muito tempo e acima de tudo eu consumo YouTube há muitos, muitos anos. Hoje em dia tudo viraliza no TikTok e no Instagram mas antigamente viralizava era no YouTube e a primeira versão foi com produtos completamente diferentes destes, portanto não se esqueçam de passar também para verem o primeiro Full Face Of Old School Makeup deste género e hoje temos outros produtos completamente diferentes e fizemos este look mega tipo assinatura e nostálgico dessa altura. Temos do Face Chocolate Bonbons, temos a paleta de iluminadores da Sleek, temos Mac Worm Soul, Mac Face & Body Temos aqui uma panóplia de produtos mega virais da altura que quem acompanha aqui os produtos de beleza ou vídeos de beleza há algum tempo vai sem dúvida ter um momento mega nostálgico. Vou fazer este look convosco e vou-vos mostrar produtos e se gostem ainda deles ou não, portanto o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos lá começar outra vez, eu tirei este vídeo e portanto hoje vai ser tudo produtos diferentes excepto isto, o Soletum, porque obviamente é o único. Então, vamos começar, eu vou só pôr um primer porque neste caso eu vou utilizar um primer que até já foi descontinuado, mas era um primer que na altura era boé viral e eu ainda o tenho aqui e tenho que acabar, portanto acho que faz sentido. No entanto, este primer tem que assentar um bocadinho antes de se pôr o que é que seja por cima. Portanto, eu vou começar por pôr o primer da Catrice que sim, já não existe, portanto, whatever. É um daqueles primers de aperfeiçoamento da pele alisamento do grão da pele, poros, etc. Na altura estava boé viral. Eu já não tenho muito, como vêem já está quase no fim, mas eu tenho que acabar. Então eu vou pô-lo agora e depois passamos para os olhos enquanto ele assenta na pele. Portanto, vou só pôr este primer num instante e passamos para os olhos. Vamos passar para os olhos. Eu apliquei já primer de pálperas porque já sabem que eu preciso sempre de primer de pálperas e aqui utilizei o mesmo que utilizei num outro vídeo, que era um daqueles que era viral naquela altura, que era o Millennium Eye Shadow Primer. E vamos passar para uma paleta de sombras que, na verdade, foram vocês que me surgiram. Quando eu fiz o primeiro vídeo destes de Full Face of produtos virais de há 10 anos atrás, ou quem me tivesse falado das Chocolate Bone Bones da Too Faced, eu pensei eu tenho uma destas. Ou seja, hoje vamos usar a Chocolate Bone Bones. A Via Chocolate Bar e a Chocolate Bone Bones. A minha é a Chocolate Bone Bones. Whatever. É assim. Vem com estes coraçõezinhos, com estas sombras. Eu utilizei tanto esta paleta, tanto, 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 tanto. E eu tinha um look, tipo, assinatura meu, que eu fazia sempre, que é o que eu acho que vou fazer hoje, sabem? Em tons mais pó frios, que é algo que eu não uso tanto hoje em dia, mas acho que vai ser giro, tipo, fazer esse, ter esse momento de nostalgia aqui. Portanto, eu já pus o primer, mas vou pôr um bocadinho de pó. Vou pôr este aqui, o Divinity, este mais clarinho, que é tipo um mate esbranquiçado. Vou pôr em toda a pó para fixar o primer. E depois, acho que vamos começar por aplicar este tom, este Mocha, esta castanhada aqui, suave, na arcada. E para cima, até à sobrancelha, vamos aplicar este Almond Truffle, que é um dos que está mais usado. Ele tem, tipo, um buraco. Eu não sei como é que ele ainda não atinge o panela, sinceramente. Portanto, comecemos com isto. Já temos, então, as transições todas feitas. Agora, vamos para o tom borredou. Eu, por acaso, já não lembro se eu fazia com o Dark Truffle ou com o borredou. Mas o borredou parece-me mais utilizado, portanto, bora para o borredou. Portanto, vou aplicar. Eu sei que este era o café ao leite, era o tom principal do meu look. Portanto, olhem, vamos, tipo, vamos na boa. Vou fazer o borredou no canto externo e depois vamos pôr o café ao leite na pálpebra toda, tipo, nesta parte limpa. Talvez ainda vá com o Dark Truffle fazer, tipo, um eyeliner esfumado com sombra. Acho que sim. Pocato externo, pálpebra toda e eyeliner esfumado com o Dark Truffle. Bem, como vêem, este look é, tipo, é tão 2015. Adoro. Isto era o género de look que eu usava constantemente naquela altura. Tipo, assim, mais metalizado frio e com tons castanhos bem frios. E estes metálicos tão, tão nostálgicos, meu Deus. Bem, em termos de look que está feito, como viram, ainda fiz com o Dark Truffle. Ainda fiz, assim, um género de eyeliner esfumado. Foi só, tipo, passar assim, perto da raiz das pestanas. E agora, com máscara de pestanas, vamos usar uma que também era muito viral na altura e eu continuo a adorar e a ter sempre. Eu utilizo-a mais para máscara de pestanas das pestanas inferiores, aqui embaixo. Mas ela é muito falada por ser daquelas que não borra por nada. E isto na altura, eu acho que até viralizou por causa da Jaclyn Hill. Mas hoje vamos utilizar a MAC Extended Play Giga Black Lash em cima e em baixo. Esta escovinha é bem pequenina, ou seja, não dá aquele volume bem intenso, mas dá umas pestanas longas. Bem separadas e, em cima de tudo, o melhor desta máscara de pestanas é que ela faz com que as pestanas fiquem, tipo, à prova de água, à prova de borrar, à prova de tudo. Não transfero por nada cá para cima, nem para baixo, nem para lá nenhum. Portanto, vou aplicar umas boas camadas de máscara de pestanas nos dois olhos e depois passamos para o rosto. Temos os olhos feitos, falta só a parte de baixo, mas já fazemos. Vamos passar ao rosto. Como sabem, já aplicámos o primer, agora vamos passar para a base. E temos aqui uma base que ainda se faz, uma base que era bem viral. E eu não sei porquê que não escolhi esta logo para o primeiro vídeo, porque eu acabei por escolher uma para o primeiro vídeo, que já nem sequer se vende, embora era muito viral na altura. Mas quem é que se lembra da MAC Face & Body? Isto é épico. É tão épico que ainda se faz e todos os maquilhadores tinham na altura esta base no kit. Hoje em dia já há, obviamente, por acaso, tem esta sempre no kit, mas já há outras bases que dão este efeito hoje em dia. No entanto, na altura era revolucionária porque era uma base. Há base de água construível, ou seja, com cobertura muito ligeira, se vocês aplicassem uma camada muito fininha, ou com uma cobertura maior, se vocês aplicassem camadas mais intensas. E é daquelas bases que constrói super, super bem. Vocês aplicam uma base, fica super natural, uma base não, uma camada e fica super natural, ou aplicam 5 ou 6 camadas e fica com uma boa cobertura sempre, com um aspecto maravilhoso. Maravilhosa para coisas HD, ela é muito pouco perceptível na pele. E bora lá, eu já agitei muito bem a linha e vamos utilizar... Eu tenho que dizer, esta base tem um problema, é que não se pode utilizar com esponja, porque ela é tão aquosa que a esponja basicamente absorve a base quase toda. Portanto, é aplicar um bocadinho na parte de trás da mão e ir com um bom pincel daqueles kabuki. É o suficiente, estão a ver, isto é tão líquido que já está a escorrer pela minha mão abaixo, mas lá está. Eu sinto que com a esponja é mesmo... É impossível, porque a base literalmente desaparece na esponja. A esponja faz assim, com a base toda. Vou aplicar com um pincel kabuki, só que eu toco os pincéis. Quase todos chus. Vergonha da minha vida. E vamos então pegar e bora lá, aplicar isto no rosto. Como bem, uma camada muito fina e fica bem subtil. Mas eu vou construir um bocadinho para vocês verem que ela consegue ficar tipo média. Então veja a aplicação deste lado, como fica tão bonita, tão fresca, tão segunda pele. Mas lá está, como eu apliquei duas camaditas, já ficou com uma cobertura média. É uma bela base. O meu tom, by the way, é o N3. Não sei se os tons ainda são assim. Esta já é o packaging antigo. Já não tem muito também. Mas nos packagings antigos e assumindo que as cores são as mesmas, o meu tom é o N3. Se passemos a concílio, diria-se para quem viu o outro vídeo. Não vai ser surpresa, porque eu fiquei na altura chocada como é que eu não escolhi estes para o primeiro vídeo, que são os da Bobbi Brown. Muito antigos. Agora são um bocadinho mais despesos, tendo em consideração o que existe no mercado. Mas na altura eram tipo a melhor cena e a última bolacha do pacote. Eu tenho o Corrector e o Concealer e vou pôr primeiro o Corrector, que é um bocadinho mais rosado, para anular aqui este azulado, esverdeado, escuro aqui desta zona. E depois passo com o Creamy Concealer por cima, que já é mais tipo da cor da pele, digamos assim. Vou aplicar uma camada fina, porque como vos disse, isto já é... Não é que sejam maus, mas são um bocadinho mais despesos do que o que eu estou habituada a utilizar na zona ocular, e portanto com uma camadinha fina. E com os dedos é a melhor maneira de os aplicar. Eles com os dedos trabalham-se muito bem, porque por o dedo estar quente, emulsificam um bocado o produto, e acaba por torná-los, bem, mais fáceis de usar e mais fáceis de espalhar. Eu já tenho os meus quase no fim, which is good, porque eles têm mesmo que ser terminados. E vou então passar primeiro com o corrector, que como veem, excelente cobertura. E ele tapa muito bem. Eu também não tenho muito para tapar, que se note, mas eles têm muito boa cobertura. E temos o Concealer, que agora vou aplicar por cima. E vou aplicar um bocadinho mais cá para baixo, tipo no triangulozinho invertido. Só que subtilmente, já não com o exagero que se fazia antigamente. Mas para trazer aqui um bocado de luz a esta zona toda. Agora, antes de passarmos para os pós, temos só que utilizar o nosso Soleil Tan de Chanel. Como vos disse, este é tipo o bronzer icónico dessa altura. Obviamente já o utilizámos no primeiro vídeo, mas eu estou a ver se termino com o meu, como veem. Já só tem tipo metade de maureola. Portanto, eu vou dar um avancinho agora também neste vídeo com ele. E passamos então para os produtos em pó. Vocês não precisam, obviamente, de fazer uma camada em pó e uma camada em creme. Mas eu gosto muito de aplicar bronzer em creme e depois bronzer em pó em cima. Porque acho que para além de durar mais, fica tipo uma boa construção, digamos assim, de produtos. Com duas cores e duas intensidades. E fica com mais dimensão no rosto, sinceramente. Portanto, olha, vou aplicar o meu Soleil Tan e depois vamos então passar para os nossos pós. E temos aqui pós bem icónicos da altura. Tanto bronzer, blush e iluminador. E é engraçado porque alguns desses, se não fossem vocês a dizerem, eu nem me lembrava que eles eram tão icónicos na altura. Sinceramente, é mesmo daquelas coisas que nós temos na nossa coleção e como não ligamos assim tantos, acabamos por nos esquecer quase que elas existem. Que é tão injusto. Pois são coisas tão boas. E para este vídeo faz todo o sentido ir buscar este género de produtos e assim volto a dar-lhes o amor de vida que eles merecem. Bom, eu esqueço e lembro do Coty Airspun. Este aqui, não sei se dá para comprar para português. Eu acho que naqueles tipo Beauty Joints ou Air Herbs da vida dá. Este foi muito viral, principalmente nos Estados Unidos. Eu comprei o quanto fui lá em 2019, mas ele já era viral muito, muito antes disso. Eu acho que foi em 2018 ou 2019, já não sei em que ano é que eu fui aos Estados Unidos, mas either way, foi nessa altura que eu o comprei. Era um pó que estava viral por causa principalmente da Tati Westbrook, que eu adoro. Estou muito satisfeita que ela tenha voltado a ler tudo. Este pó tem uma coisa que me enerva profundamente e por isso é que eu não o uso tanto hoje em dia. Ele tem um cheiro. Mas um cheiro que eu acho que se soubesse que ele tinha este cheiro, provavelmente não o tinha comprado logo, tipo, primeira mão. Eu adoro o efeito dele, mas é tipo, imaginem, o pó está aqui embaixo, nem sequer está perto da minha cara e eu estou a sentir o cheiro floral. Que não, pá, não é a mesma agradável. Mas bem, o pó em si faz um efeito blur muito fixe, é baratucho e é daqueles que têm imensa quantidade e modifica muito bem a pele. Ou seja, não é daqueles que vocês têm que estar a aplicar 50 vezes ao dia. Eu adoro o efeito que ele dá, estão a ver? Apliquei aqui por baixo dos olhos e fez aquele efeito blur maravilhoso enquanto modificou sem deixar a pele completamente, tipo, secar, carregada. Agora, o cheiro é mesmo algo que, é pá, é mesmo floral, é mesmo aquele cheiro, é aquele cheiro a produto de maquilhagem antigo que as nossas avós usavam, sabem? É tipo isso, não é nada agradável. Embora possa trazer algumas memórias, eu sinto-me bastante sufocada e com algumas dificuldades em respirar, porque é tipo, é um bocado overwhelming, não estou mesmo a exagerar. Mas bem, vou fixar o rosto todo com este pó e depois vamos passar para mega produtos icónicos. Nars Laguna Bronzer. O meu primeiro já acabou no packaging antigo e agora tenho um mini, mini deluxe que, já não sei porque é que eu não comprei o grande, mas either way, o mini deluxe vai-me durar séculos. Este é o Laguna Bronzer, que é aquele bronzer maravilhoso, tipo, pó, com cor de contorno, digamos assim, mas que ao mesmo tempo tem um glowzinho dourado maravilhoso, mega viral na altura. Aliás, eu acho que foi das coisas que fez, foi dos produtos que fez a Nars ficar mais famosa na altura. E depois temos, obviamente, o MAC Worm Soul. Eu acho que este era mais nicho, não era tanto, tipo, toda a gente tinha MAC Worm Soul, mas toda a gente já ouviu falar, sem dúvida, do blush da MAC Worm Soul, que era aquele tom, supostamente, que vocês nem conseguem identificar muito bem o que é que isto é. Isto é tipo um rosa clarinho, subtil, meio terracota, meio tipo, parece que não é nada, parece que não se vai mostrar no rosto, mas era perfeito e dava bem para todas as peles claras e médias. Era mesmo aquela cor que, tipo, cor que não é cor e não se sabe muito bem identificar, porque não é propriamente um rosa assumido, é tipo um rosa quase a puxar para o pastel neutro. Não vos sei explicar, mas o Worm Soul era famoso por dar realmente uma cor muito bonita. Eu continuo a utilizá-lo constantemente hoje em dia e adoro. E, entretanto, temos a paleta de iluminadores da Sleek, que eu acho que ficou viral por causa da Niki Tutorials. Esta, no caso, elas tinham três, eu por acaso tenho duas delas. A que era mais famosa e que a Niki Tutorials viralizou, olha vocês ali, hello. A que era mais viral era esta, que é a Solstice Palette, que tem três produtos, três iluminadores em pó e um em creme que eu usei, tipo, uma vez, que é este em creme. Aqueles iluminadores sabem que na altura se falava de, tipo, metálicos, metálicos, metálicos. Hoje em dia já temos iluminadores que não têm um aspecto tão metálico, mas na altura este Solstice era, tipo, do mais potente que havia e tinha, assim, um aspecto bem metálico. Embora, devo dizer que eu estava, eu estava na dúvida se utilizava esta ou se utilizava aquele Becca Champagne Pop, que também viralizou por causa da Jaclyn Hill. Eu tenho, o meu está todo partido. Eu depois, mais tarde, vim a perceber que os produtos da Becca, os iluminadores da Becca, têm uma fórmula, uma fórmula maravilhosa. A Becca já não existe, mas a Smashbox comprou, acho que comprou, tipo, os produtos da Becca, estes bestsellers e os iluminadores continuam a existir, mas sob o nome Smashbox. E depois eu vim a perceber que, lá está, estes iluminadores da Becca, embora tenham uma fórmula incrível e deem um glow, um iluminador lindo, são muito frágeis. Por isso é que o meu champanhe pode estar todo partido e eu, por acaso, acabei por não trazer por causa disso. Bora lá, então. Vamos passar ao bronzer Laguna da Narns e vamos aplicar na mesma zona onde eu já apliquei o Soletane de Chanel. Agora, vamos ao iluminador. Este aqui, devemos ter cuidado, ok? Isto é intenso, intenso, intenso. Eu até acho que vou pegar num pincel assim mais aberto para dispersar um bocadinho mais este iluminador, porque isto é powerful. E vou então para o meu favorito, este aqui, que é o que eu mais gosto e vou então aplicar nos dois lados do rosto. Estão a ver, não é? A potência disto. Claro, é mais pó frio, é daqueles iluminadores que, se vocês aplicarem muito, nota-se que tem tipo uma risca branca, digamos assim, mas pá, potente, potente, potente. Não é propriamente purpurinado, mas sim, é mais metalizado do que propriamente glow, que vem de dentro, como se usa hoje em dia, mas bem, na altura nós ainda não tínhamos essa tecnologia de iluminadores que vem de dentro, de ser um glow natural, ou era bem metalizado, que é o caso deste, bem intenso, mas bem metalizado, e deixava assim esta risca branca, digamos assim, ou era mais purpurinado. Já não gosto tanto destes tons, devo-te dizer. E agora, bora ao Warm Soul da MAC, que I love it still. Tenho mesmo, pena que tenho, entretanto, mudado um bocadinho a cor. Ele ainda existe, só que acho que a cor já foi mudada, um bocadinho já é um bocadinho mais pós-escuro, em vez de ser tão clarinho e tão... quase não se percebe que cor é que é, sabem? Ele já está um bocadinho diferente. No entanto, continua a ser lindíssimo. Claro, se vocês tiverem pele escura, isto não vai funcionar para vocês, porque ele é assim pouco claro, mas, sabem, é que tipo, não se consegue perceber muito bem. É tipo, é um rosa, mas ao mesmo tempo é um beige, e ao mesmo tempo é... tem um bocadinho de castanho. É assim um mix de tudo, mas claro, sem ser escuro. Não chega a ser terracota, nem um tijolo, nem nada do género. É assim, clarinho e bonito. E faz mesmo aquele blush. Blush de quem está envergonhado. Que é... opa, é bem bonito. Eu adoro este blush e é... acho que destes produtos que estão aqui, para além do Soleil Tandes Chanel, é daqueles que eu continuo a utilizar com mais regularidade, sem dúvida. Eu passo aqui um bocadinho em cima do nariz porque faz aquele efeito bué-bué giro. Adoro este blush. Adoro. Por fim, bora fixar este rosto com o nosso All Lighter Sexy Spray. Eu utilizei o Fixed Blush, mas o All Lighter continua a ser dos mais conhecidos e era dos mais conhecidos na altura. Eu tenho aqui um dos clássicos. Eu hoje em dia já gosto mais do que tem a versão Glow, mas o clássico era o mais famoso e eu tenho aqui para usar convosco. Portanto, vou fixar o rosto todo. Vou só tapar aqui a zona dos olhos para não borrar na máscara de pestanas e depois termino. A parte de baixo dos olhos, vou terminar exatamente com as mesmas cores. Cor da arcada, cor do canto externo aqui em baixo e um bocadinho deste metalizado aqui no canto interno. E por fim, passamos para os lábios. Ok, por fim, passamos para os lábios e acho que neste look vai ficar super bem qualquer um dos dois que eu trouxe para aqui. Eu trouxe dois batons mega icónicos da altura de MAC. Claro, a MAC tinha tipo os batons mais icónicos e não há luta possível. Quem se lembra do... Ai, meu Deus, a tampa já foi à vida. Quem se lembra do Diva? Este Diva era dos mais famosos. Era tipo o burgundy perfeito. E eu lembro-me que usavam muito, muito, muito com o lápis de lábios também o Night Moth, que é assim mais escuro e faziam mesmo aquele lábio ombre, sabem? Era tão, tão viral na altura e eu usava constantemente. Aliás, vocês veem que o meu Diva e o meu Night Moth, por acaso o meu Night Moth foi pouco usado, mas o meu Diva principalmente já está tipo a meio. E temos também o Heroin, que eu já vos falei no último vídeo também destes, que também era mega, mega viral. Eu devo dizer, eu acho que os dois ficam bem aqui, mas eu estou mais no mood de Diva. Portanto, vou fazer o delineado dos meus lábios com o Night Moth, que é assim tipo um castanho escuro, vinho, muito, muito escuro. E depois vou preencher com o Diva, que também é um burgundy escuro, mas acaba de ficar um bocadinho mais claro e faz aquele ombre perfeito de tipo Dark Vampy Lips, que na altura se usava imenso. Hoje em dia também acho que se usa, mas não tanto e não com a frequência de antigamente e não tão matte como estes da MAC, mas bem, icónico e acho que vai ficar super bem com este look. E fica então o look terminado. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários mais uma vez, se vocês gostavam de ver mais algum vídeo destes. Isto obviamente vai se tornar repetitivo até certo ponto, mas quero saber em baixo nos comentários também quais é que eram os vossos favoritos produtos virais de há 10 anos atrás, 5, 6, 7, 8 anos atrás, que eram mega virais e vocês continuam a utilizar até aos dias de hoje. E espero que tenham gostado. Fiz um look mega viral, tipo de há mil anos atrás. Obviamente destes lábios eu acho que é daquelas coisas que tipo vão voltar, mas tipo estes tons de olhos e esta pele e tudo está tão tipo 2015. Sinceramente está-me a trazer outra vez mega nostalgia e devo dizer que gostei imenso de experimentar de novo estes produtos todos. Obviamente vocês já sabem que eu uso imenso o Soleil Tan, que continua a realizar nos dias de hoje e o Warm Soul também. E na verdade o Nars Laguna Bronzer eu também uso constantemente e o All Nighter, mas por exemplo a minha Chocolate Bond, antes eu não pegava nela há que séculos. O Baton Diva, por muito que eu o adore, também já não pegava nele há imenso tempo. E esta paleta da Sleekio também, embora esta foi daquelas que eu experimentei agora e fiquei tipo I like it, mas é daquelas que eu vou eventualmente deixar para trás. Mas olha, estes produtos continuam a ser maravilhosos. Eu continuo a adorar quase tudo o que está aqui e este look está tipo I love it. Usava ainda hoje e adoro principalmente este género de lábios. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para até ao canal e até ao próximo vídeo.